É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um cargo de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol É a peroba do campo, é o nó da madeira Caim da candeira, é o mate da pereira É madeira de vento, campo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da camiseira É o pé, é o chão, é a marcha, estradeira Passarinho, na mão, pedra de agudeira Ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, desgosto, é um pouco sozinho É um estrefe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo, engano, é uma conta, é um ponto É uma prada brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a linha, é o dia, é o fim da pitada É um recado de tudo, costilhosa na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro, é o sado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sal, é uma rama É um resto, de mato, na luz da manhã Sem mais águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, de toque, é um pouco, sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração